Olá pessoal, tudo bem? Mais um super vídeo no ar, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é a verdade sobre o silêncio dessa pessoa. Vou revelar pra você por que que essa pessoa está em silêncio, qual é o verdadeiro motivo, tá bom? Lembrando a vocês que uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso que é muito importante você adaptar a sua situação de momento, tá bom? Vou revelar por que que essa pessoa está em silêncio e as letras iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa, tá bom? Traz pra cá sua energia, você só tem que mentalizar essa pessoa para que conseguimos chegar até a energia desse ser humano aí, tá bom? Quero lembrar vocês que eu, Cigano Igor, tenho uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários, vários clientes já fizeram o trabalho, testados e aprovados aí, tá? E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Opção número 1 é a opção da mãe Yansã. Opção número 2 é a opção da mãe Yemanjá. Opção número 3 é a opção da mãe Oxum. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade, tá? Coloque três vezes o número 7 nos comentários e vamos dar início à nossa tiragem. Para você que escolheu a opção número 1, da mãe Yansã. Qual o verdadeiro motivo do silêncio dessa pessoa? Primeiro eu vou fazer leitura para quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já foi noivo ou noiva, namorado ou namorada, adapte a sua realidade e depois eu vou ler para quem quer novo amor, tá bom? Bom, iniciamos aqui com o 4 de Paus. Para você que teve relacionamento com essa pessoa, o que é o 4 de Paus quer te falar sobre o silêncio desse ser humano? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje ainda acredita muito que algo inesperado vai fazer com que vocês voltem a ter uma amizade, que vocês voltem a ter uma harmonia. Essa pessoa está em silêncio por quê? Porque acredita muito que vocês ainda vão ter uma oportunidade de trocar uma ideia, de conversar. Essa pessoa acredita que é o caminho natural das coisas, tá? E essa pessoa está realmente esperando o melhor momento para poder agir. Por isso que está em silêncio. Por quê? Porque essa pessoa aqui entende que o tempo tem que ser o seu tempo e não o tempo dele ou o tempo dela. Então essa pessoa não quer forçar nada e esse ser humano também não gosta de demonstrar o que sente. Mas essa pessoa aqui hoje entende que tem que tomar algum tipo de decisão para poder vivenciar o que ele ou ela quer com você. Essa pessoa aqui está entendendo o problema, as perturbações que estão acontecendo na vida dele ou na vida dela nesse momento. Exatamente isso que você ouviu. Essa pessoa hoje não vive uma boa situação na vida, tá? Essa pessoa hoje tem muitas dúvidas sobre o amor, sobre o relacionamento que está vivendo. para quem sabe que essa pessoa está com alguém. Essa pessoa pode estar com uma pessoa, só que o coração desse ser humano é seu. Então essa pessoa não consegue te esquecer e hoje já sabe disso, hoje tem isso muito real na mente. Então essa pessoa sabe que tem que tomar decisões, tá? Tem que fazer uma escolha. e vai fazer, gente. Essa pessoa aqui entende que você já está fazendo falta. Essa pessoa depois que te deixou, depois que vocês terminaram, nunca mais essa pessoa conseguiu vivenciar um relacionamento verdadeiro. Essa pessoa não vive uma boa situação. Para muitos de vocês, essa pessoa vive uma relação hoje de traição, vive uma relação hoje de triângulo amoroso com a teta amorosa ou quinteta amorosa, essa pessoa está traindo ou está sendo traída, tá? E essa pessoa sabe que isso está acontecendo porque o relacionamento que ele ou ela está não tem amor. Porque o amor que essa pessoa tem é por você, tá? Então esse ser humano aqui sabe que tem que tomar decisões e vai tomar decisões. Vai dar um basta na situação que está vivendo. Muito porque tem a pretensão ainda de voltar para a sua vida. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que tem como projeto comemorar o retorno de um relacionamento com você. Essa pessoa aqui vai se comunicar com você. Para algumas pessoas já está tendo essa comunicação, tá? A mãe Ansan fala que daqui pra frente não é uma coisa demorada. É uma coisa que vai acontecer com mais rapidez. O dois de copas fala que essa pessoa aqui vai criar possibilidade para vocês terem uma reconciliação. Vai querer voltar a ter amizade com você. Vai querer ter uma harmonia com você para fazer você perceber que ele ou ela quer você na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa vibra uma energia de amor. Vai lutar para poder vivenciar esse amor com você, tá? Não é uma imaginação da sua parte. Essa pessoa hoje tem como objetivo regressar para os seus caminhos aí. Existe aqui uma energia real de amor. Existe uma energia real de desejo por você. Essa pessoa sabe que você é a pessoa que ele ou ela deseja. Que ele ou ela quer. E vai lutar para recuperar esse amor, seja como for, tá? O as de espada, o as de copas fala de uma reconciliação. Ainda mais do lado do dois de copas, tá? Aqui, sem dúvida nenhuma, essa pessoa vai se mexer querendo curar as dificuldades, os problemas, as perturbações que vocês vivenciaram. Essa pessoa acredita que é o melhor momento para fazer isso. Essa pessoa está entendendo agora realmente o que sente por você. Vibra uma energia com muita força do que sente, do que deseja. E vai lutar por você para demonstrar esse amor que ele ou ela tem, tá? Então, esse ser humano aqui acredita muito numa nova etapa para vocês. E o Valete de Ouros fala que essa pessoa aqui hoje vai trazer uma estabilidade, vai trazer um reviravolta para a situação de vocês. Ou seja, por mais que você tenha dado como perdido, ou como você já estava até jogando essa energia para fora, já estava até deixando de lado, agora essa pessoa vem para você. Por quê? Porque você soltou a energia de dependência dessa pessoa. Então agora você está preparado ou preparada para poder viver o melhor com essa pessoa, tá? Até porque agora essa pessoa sabe o que quer, o que sente, o que deseja. E é você. Vem aí momentos de paixão, de desejo. Essa pessoa está tomando coragem para te chamar para sair, tá? E isso vai ser feito. Agora eu vou fazer a leitura para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa, tá? Pode até ter ficado, mas nunca foi relacionamento sério. Por que que essa pessoa está em silêncio? Por que que essa pessoa não fala nada? Por que que essa pessoa não se mexe? O 4 de Paus fala que o verdadeiro silêncio dessa pessoa aqui é porque essa pessoa, hoje, hoje, está tentando entender o que seria melhor para a vida dele ou para a vida dela. E vem você uma grande oportunidade de dar um passo muito importante. E essa pessoa, hoje, vibra uma energia de dúvidas se você realmente quer viver um relacionamento. Essa pessoa te vê com bons olhos, essa pessoa te vê com desejo. É um ser humano que, quando pensa em você, pensa com estabilidade, pensa com amor. Essa pessoa está disposta ou disposta a te levar a sério. Mas necessita que você também demonstre, entendeu? Essa pessoa tem muito medo de ficar na sua mão. Por isso age bem devagar, por isso age, muitas vezes, até com imaturidade. E essa pessoa precisa de uma certeza que você também quer viver o que ele ou ela quer. Para algumas pessoas, essa pessoa pode estar casada, ou pode estar casada ou casada, ou pode ter saído de uma relação. Para algumas pessoas, é um triângulo, um quateto, adapta sua realidade. Para quem é um triângulo, um quateto, um quinteto, essa pessoa tende a decidir por você e assumir um relacionamento sério, tá, gente? Para quem não é triângulo, não é quateto, desconsidera isso. Porém, você vai ficar com essa pessoa. Eu vejo o relacionamento de vocês indo mais além, tá? Essa pessoa está em silêncio, está quieta, está quieto, porque está querendo saber a melhor hora de agir. Já pensa em assumir uma relação com você. Para quem não é quateto, quinteto também, tá? Essa pessoa que pensa em deixar essa amizade mais além. E vai, sim, se permitir viver essa história de amor com você. Essa pessoa está muito entusiasmada, entusiasmada com você. E vocês vão dar um passo além, tá, gente? Aqui é para todas as áreas. Para você que está conhecendo, para você que já conhece. Essa pessoa só está quietinha ou quietinho, porque quer agir da melhor forma. Está com um pouco de medo, mas vai se permitir envolver com você, viver essa história aí. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando que, se as letras aqui não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas, tá bom? Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra P. Segunda letra, temos a letra W. Terceira letra, a letra V. Quarta letra, a letra F. Quinta letra, a letra L. E a sexta e última letra de hoje, temos a letra E. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Que está quieto, quieta no cantinho, não fala nada, só observa. Essa pessoa aqui está com medo que você siga a sua vida, tá? Essa foi a opção número 1 da Mãe Ansan. Coloque 3 vezes. Número 7 é a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Ansan na sua vida. Pra você que escolheu a opção 2 da Mãe Iemanjá. Pessoal, estou pensando em fazer live todos os dias às 14 horas. Quem gosta e quem quer live às 14 horas, fala pra mim aí. Opção número 1, número 2. Mãe Iemanjá, tá? Pessoal, participe da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas. De segunda, tá? A sábado. Resposta é via gravação de áudio e gravação de vídeo, tá bom? Pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. As lives que eu estou pretendendo fazer é no canal O Rei do Tarô, tá? Canal Rei do Tarô. É o canal número 1 aí. Bom, vamos lá pra você que escolheu aqui a opção número 2 da mãe Iemanjá. Por que que ele ou ela está em silêncio? Qual o motivo desse silêncio dessa pessoa? Bom, vou ler primeiro pra vocês que já foram casado ou casada, já foi noivo, noivo, namoro sério. E depois eu vou ler pra você que quer um novo amor. Bom, essa pessoa que está separada ou separada de você, vocês realmente não estão se falando mais, tá? Há um bloqueio grande entre vocês aí. Essa pessoa está em silêncio porque hoje sente muito a sua falta. E já vou adiantar que vai haver uma grande virada aí nessa situação. Se você está sem contato, afastado ou afastado, é por pouco tempo, tá? Algo vai acontecer que vai aproximar essa pessoa de você. O 3 de espadas fala que essa pessoa está com o coração partido, sabe que te traiu, sabe que não foi uma pessoa boa com você. Traiu não é necessariamente só com uma outra pessoa, tá, gente? Trair também pode ser em ações. Trair tem várias formas de trair. Essa pessoa hoje está com mais clareza, tá? Do que quer, do que sente, do que aconteceu. E essa pessoa sabe que a maioria dos conflitos que existiam entre vocês, ele ou ela foi culpado, tá? Ou culpada. Essa pessoa hoje entende que você merece o perdão. E essa pessoa vem te pedindo perdão, tá? Essa pessoa vem te pedindo desculpa. Essa pessoa hoje é uma pessoa que está com muito remorso do afastamento de vocês. Essa pessoa, se pudesse voltar atrás, voltaria agora mesmo pra corrigir muita coisa que aconteceu na vida de vocês. Existe amor, existia arrogância, existia aí uma pessoa que se achava dona da razão ou dona da razão. Hoje essa pessoa hoje está mais consciente, sabe que te ama, sabe que errou, se depender dessa pessoa vem atrás de você pra tentar curar tudo aquilo que foi feito. Hoje essa pessoa se sente preparada ou preparada pra resolver qualquer tipo de obstáculo que vocês tiveram. Muito porque essa pessoa hoje realmente, honestamente, sabe que foi culpada ou culpada. O 4 de Paus fala que existe amor nessa pessoa por você, existe uma vontade de ter estabilidade com você, faz planos para que vocês possam viver momentos felizes e ocasiões inesperadas vão trazer alegria pra vocês. Ou seja, essa pessoa entende que o caminho natural das coisas é que vocês se acertem, é que vocês voltem a ser um casal, que vocês voltem a se dar bem. E essa pessoa vai buscar esse equilíbrio, tá, gente? Essa pessoa vai buscar vir atrás de você, acreditando muito que é o caminho melhor a ser feito, é a situação melhor a ser feita. Essa pessoa vem tentando te conquistar ou te reconquistar, acreditando que vai ter triunfo, acreditando muito na felicidade, na conquista que tem, que possa ter com você. E essa pessoa aqui não vai medir esforços, tá, pra poder lutar por você, pra poder valorizar você. E o Lovar de Espadas fala que é uma pessoa, hoje, que tem muito medo que você não dê o perdão que ele ou ela deseja, que ele ou ela acha que mereça, tá? Essa pessoa sabe que errou, está consciente disso, tá, e vai buscar o equilíbrio dessa situação. Sabe que você tem ferida no coração, sabe que é um desafio que ele ou ela vai ter que enfrentar pra poder ter essas... pra poder fazer as pazes com você, e por isso essa pessoa aqui sabe, sabe que não vai ser nada fácil, mas vai lutar pra isso, tá? Existe uma energia de medo, existe uma energia de escolhas aqui, essa pessoa está fazendo a escolha de voltar pra sua vida, pra tentar ser feliz ao seu lado, tá? E essa pessoa vai se mexer. Isso foi pra você que já teve relacionamento com essa pessoa. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, pode até ter ficado, mas nunca teve relacionamento sério. Esse ser humano aqui parece ser frio ou fria, parece que não liga muito pra você, parece que não tem sentimentos, parece ser uma pessoa muito racional, né? Essa pessoa age assim pra não demonstrar medo, tá? Porque é um ser humano que não tem tanta confiança, assim. É uma pessoa que já sofreu por amor, então é uma pessoa que age com muita cautela. O motivo dele ou dela estar em silêncio é que essa pessoa não gosta de demonstrar o que sente, mas já está realmente tendo sentimento por você, já está nas suas mãos, vamos dizer assim, tá? E essa pessoa vibra uma energia hoje de relacionamento com você, de envolvimento. Vai agir com cautela, vai agir devagar, que é uma defesa que essa pessoa tem, entendeu? Mas a ideia dessa pessoa aqui é se entregar a você. E essa pessoa acredita muito que o melhor caminho hoje é viver essa relação com você, tá? Se depender dessa pessoa aqui, essa pessoa vai se permitir vivenciar essa história com você. Existe amor, vontade de estar juntos, existe aqui toda uma energia de se envolver nesse relacionamento aqui, tá? E aqui, gente, é uma situação que não demora. Essa pessoa aqui gosta de você e vai investir em você, pra você que está conhecendo. Por que que essa pessoa vai fazer isso? Que não quer se arrepender depois, tá? Veja esse ser humano se entregando a você. E o dois de espadas fala que essa pessoa tem medo, tá? Tem medo de perder tempo e vai se envolver com você e não demora. Eu, se eu fosse você, eu agradeceria desde já a espiritualidade por essa pessoa estar aí nos seus pés, por essa pessoa aí estar nas suas mãos, tá? É o que a espiritualidade manda te dizer hoje aqui. Se você gostou, coloque sete vezes aí, coloque três vezes aí o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da mãe e a manjar na sua vida. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Lembrando a vocês que uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Adapte a sua situação. Eu sou o Cigano Igor. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que o seu like ajuda o nosso canal. É muito importante pra gente. Vamos lá. Primeira letra do nome, sobrenome ou também do apelido dessa pessoa. Primeira letra, temos a letra T. Segunda letra, temos a letra X. Terceira letra, a letra U. quarta letra, a letra M. Quinta letra, a letra H. Sexta letra, a letra B. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está quietinha, quietinha no canto dele ou no canto dela, está em silêncio. Só te observando. Coloque em três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia da manha manjar na sua vida. Que manha manjar abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Eita, vamos lá, pessoal. Pessoal, participe da minha promoção é onde eu, Sigando o Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia. Resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. WhatsApp é o 2198-655-6776. Uma pessoa está quietinha ou quietinha, só te observando. Por que que essa pessoa está assim? Vamos descobrir? Só não esquece aí, tá, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Você que escolheu a manha oxum, coloque três vezes o número cinco a palavra ativar. Ative a energia da manha oxum na sua vida. Vou fazer a primeira leitura para você que já foi casado ou casada. já morou junto, já foi noivo, noiva, tá bom? Bom, por que que essa pessoa está quietinha ou quietinha no cantinho dele lá ou dela lá? Porque simplesmente essa pessoa está esperando o melhor momento, está tomando coragem para tomar iniciativa. Qual iniciativa, cigano? Demonstrar desejo por você, voltar a conversar com você e te procurar. essa pessoa está com uma energia familiar, quer reconstruir a família que teve ou quer formar uma família com você, tá? Aquela mesma ideia que vocês tinham. Essa pessoa não está bem onde está, está quietinha ou quietinha porque acha já que já está chegando o melhor momento para poder tomar iniciativa. Essa pessoa tem algum tipo de plano na mente que envolve você e essa pessoa quer voltar para os seus caminhos, acredita que é o melhor momento para fazer isso, tá? Essa pessoa quando te procurar vai evitar briga, vai evitar cobrança, vai conversar com você buscando acertos, tá? O cinco de espadas fala que é uma pessoa que vai te dar uma vitória por rendição. O que seria isso? Essa pessoa que vai te dar razão de determinadas coisas que vocês falavam um para o outro. o cinco de ouros fala que essa pessoa hoje está sofrendo, está triste, está se sentindo sozinha ou sozinha. Não vive uma situação boa na área amorosa, não está sendo feliz, mesmo que esteja com alguém, não vive um relacionamento saudável. Tem amor por você, tem apego a você, lembra de você, deseja ter uma reconciliação com você, porque você foi o único amor verdadeiro que essa pessoa teve até hoje, tá? Essa pessoa hoje, hoje, gostaria de ter sua amizade para voltar a falar com você e daí abrir os caminhos para os impulsos amorosos. Essa pessoa acredita que o melhor caminho de ter você novamente é vir aos poucos tendo sua amizade para que daí vocês possam dar um passo maior. Oito de paus fala que essa pessoa ainda te deseja muito, tá? mesmo estando longe. Essa pessoa aqui tem você como uma realização pessoal. Por isso que é transformar essa situação e ver você com um ponto de vista diferente. Essa pessoa hoje te vê diferente da forma que te via antes. Te acha mais completa, te acha uma pessoa mais... a sua energia faz falta. E essa pessoa hoje sabe que você estava certa ou certo de muitas coisas que você falava. O dois de paus fala de paixão, superação de desafio, superação de distanciamento. Essa pessoa hoje tá com mais vontade de te ver. Essa pessoa hoje quer envolvimento, relacionamento sério com você novamente. Sente a sua falta e está arrependido ou arrependida por estar longe. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve relacionamento sério. Se a pessoa está quietinha ou quietinha no canto esperando o melhor momento pra agir. Está tomando coragem pra tomar iniciativa para te propor um relacionamento. Se a pessoa vai se movimentar, se a pessoa está buscando um melhor momento pra agir. Vem você a total oportunidade de viver tudo aquilo que ele ou ela sempre quis. Faz planos pra vocês. Essa pessoa que vai agir. Essa pessoa que só está escolhendo a direção o melhor momento pra poder agir. Porque essa pessoa aqui não age de qualquer maneira. É uma pessoa que quando faz as coisas faz com certeza. Está olhando você, está observando, está sentindo a sua falta. Vai te propor um relacionamento amoroso. Vai te propor uma aliança verdadeira. Essa amizade vai pra outro nível. Essa pessoa está totalmente entusiasmada ou entusiasmada com você. Quer esse envolvimento. Tem muito desejo, tem muita paixão. Essa pessoa aqui fica te observando e te admirando. é uma pessoa que hoje entende que o envolvimento de vocês seria uma realização pessoal pra ele ou pra ela. E o Dois de Paus fala que essa pessoa vai querer viver essa paixão, vai querer viver esse amor. Não tenha dúvida, essa pessoa vê em você uma total oportunidade pra viver um amor que ele ou ela sempre quis. Vai se envolver buscando viver esse relacionamento feliz aí. Essa pessoa vai trazer pra vocês um equilíbrio, possibilidade de relacionamento real, gente. Ora, iêê, minha manchum. Salve, manchum. Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido. Temos a letra S. Segunda letra, a letra J. Terceira letra, a letra Z. Quarta letra, a letra Q. Quinta letra, a letra A. Sexta e última letra de hoje. Temos a letra N do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, seja feliz hoje, amanhã e sempre. Seja positivo ou positiva que sua vida melhora e muda. Isso eu te garanto. Gratidão a todas. Gratidão a todas.